Eu acordo e em cinco e aperto meu cinto Eu vindo ao caminho da tua procura Tatu wa procura Unetakabaiwe Hovilakabaiwe Ohiro we nitito Ohigie nitito Kina mutola mafuro wote Kina mwe hamafuro wote Masagi mwona Masagi mwona Te amo Te quero Te quero Te quero Te quero Te amo Te amo Te quero Te quero Te quero Te amo Te amo Te amo Te amo I say I love you I say I love you 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 so much Quem não me chamou para o hotel Quem não me chamou para a minha vida Mas aqui é uma Mas aqui é uma Te amo Te quero Dinheiro, dinheiro, dinheiro Te amo Te quero Dinheiro, dinheiro, dinheiro Te amo Te quero Dinheiro é tudo na vida Mas talvez sem dinheiro não há vida Leolize é nobre A big sin of a geração You're ready Como assim não? Te amo Te amo Te quero Dinheiro, dinheiro, dinheiro Te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Te amo 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 Te amo